Quero um café, quero um café, quero um café, quero um café, 6 horas e quantos minutos minha diretora? 6 horas e 19, 19 não, 20, 20 minutos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Me traz imagem aí da Djalma, enquanto eu mando mensagem aqui, as mensagens, falo das mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Ó, mando um abraço aqui pro meu querido Raimedeiros, que tá acompanhando com a Jura, casal maravilhoso, tá acompanhando aqui o 6 Horas Notícias. Quem mais? Luciana Rodrigues, tá acompanhando o programa lá na Cidade Nova. Seu Tavares, que tá acompanhando lá no Monte das Oliveiras, obrigado pelo carinho e pela audiência. Rosiane, lá do Grande Vitória, tá acompanhando. Obrigado, Rosane, pelo carinho e pela audiência. Quem mais? Tá acompanhando o programa aqui, deixa eu ver aqui, Wesley Silva, tá acompanhando o programa lá no Japinho. Obrigado pelo carinho aí, pessoal da Zona Sul, tá acompanhando o 6 Horas Notícias. Gratidão. Continua mandando mensagem pro 993276649, 993276649. Inclusive, se quiser mandar foto, pode mandar foto que a gente mostra no programa, tá bom? Olha só, falando de carnaval, Banda Maria vem com as outras. Esse vai ser, vai ter esse ano, né, o tema, não é não, meu corpo me pertence. Essa banda vai, né, causar muito na cidade e já vai ser nessa semana. Você sabia disso? Samara Marcial traz os detalhes pra gente aqui na tela do 6 Horas. Exatamente, esse evento já acontece há 10 anos, viu? Já virou tradição aqui no estado do Amazonas. O evento, ele começa às 15 horas, é a concentração lá na Praça Eleodoro Balbi, no centro da cidade. Esse evento, ele é uma mobilização que trabalha a conscientização das pessoas, da população em geral, sobre a violência contra a mulher, né, a violência doméstica. E nesse dia, vão ter funcionários do estado distribuindo folhetos informativos, educativos, falando sobre essa campanha de conscientização. Vai ter também uma apresentação da rede de proteção, que o estado oferece pras mulheres que já sofreram ou ainda sofrem qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência dentro de casa, viu? A entrada é gratuita, essa é uma ótima hora pra todo mundo abraçar a causa da campanha e trabalhar cada vez mais, desde pequena, os nossos filhos pra falar sobre esse assunto, não é? Volto com você. Obrigado, Samara, pelas informações. Olha só, e os registros de infecções sexualmente transmissíveis aumentam nessa época do ano. Por esse motivo, já foi aberta a campanha de prevenção e orientação das doenças nesse Carnaval. O principal foco é o público jovem. É, Mariana Rocha traz os detalhes pra gente. No Carnaval, a diversão é garantida. Você sair, você tem que sair ciente de como se divertir sem prejudicar ninguém. E sair realmente pra curtir, pra aproveitar o momento com amigos, famílias. Mas é preciso ter cuidado com a saúde, principalmente com as infecções sexualmente transmissíveis, que tem maiores registros nessa época do ano. Nesta segunda-feira, foi lançada em todo o estado a campanha de orientação e prevenção contra as ISTs. Ano passado, foram notificados quase 1.200 casos de HIV aqui no Amazonas. E a sífilis também preocupa, principalmente entre o público jovem, que é o foco da campanha. Isso porque só de janeiro a setembro do ano passado, mais de 500 casos foram registrados entre jovens com a faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Nas bandas e blocos de Carnaval, eles vão receber orientações sobre como prevenir e tratar as infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo é fazer com que ele saiba da necessidade de se autoexaminar, prestar atenção realmente em sintomas, em caso, e caso ele tenha alguma relação desprotegida, procurar uma unidade básica de saúde pra realizar a testagem, tanto pra HIV, quanto pra sífilis ou hepatite B e C. Corrimento e verrugas nas partes íntimas são alguns dos principais sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. Preservativos são distribuídos gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde, onde também são realizados os tratamentos. A Bruna diz que a preocupação dela é grande. Principalmente em doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez, indesejada. Muitas meninas ficam, né? E é o que mais ocorre. Tem que exigir a camisinha. Com certeza. Você exige? Claro. Maravilha, hein? Olha só, Carnaboy promete edição histórica com mais de 30 atrações e homenagens a Arlindo Júnior. O evento vai acontecer nessa segunda-feira gorda, dia 24 de fevereiro, no Sambódromo. Vitor Massulo traz os detalhes pra gente na tela do 6 horas. O Carnaboy chega a sua vigésima edição e reúne 35 atrações na próxima segunda-feira gorda de Carnaval, dia 24. As apresentações acontecem em um palco 360 graus a partir das 18 horas e segue até as 4 horas da manhã. Neste ano, o Carnaboy deve homenagear o ícone do folclore amazonense, Arlindo Júnior. TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020. Massulo, é, tá ligado em tudo que tá acontecendo na cidade nas últimas 24 horas, tá trazendo muita informação pra gente, né? Tanto na área policial quanto na área divertida aí sobre o Carnaval, né? Então tem muita coisa que a TV em Tempo vai trazer e você fica ligado, tá certo? Olha só, e durante a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, anunciou que a Prefeitura possui em caixa mais de um bilhão de reais pra serem aplicados em investimentos durante este ano de 2020. O Alex Costa traz pra gente os detalhes. A comitiva do prefeito chegou ao plenário da Câmara Municipal no horário previsto. Às 10 horas, Arthur Neto deu início ao último discurso dele na abertura dos trabalhos do Legislativo. Em um discurso de duas horas e meia, o prefeito de Manaus fez um balanço dos três anos de gestão e do que irá fazer durante o ano de 2020. Arthur Neto também falou sobre a sucessão, mas não disse quem irá apoiar nas eleições deste ano. Arthur Neto lembrou os avanços da cidade na política de ajuste fiscal e reforçou o depósito de 28 milhões de reais no fundo da Previdência Social de Manaus, com recursos provenientes dos royalties da venda do pré-sal. A cidade mais bem estruturada do ponto de vista fiscal e financeiro do país. Então a gente trabalha tecnicamente. A arrecadação de receitas em Manaus cresceu 16% no ano passado e a previsão de crescimento para este ano é de 19%. Nós vamos ter recursos para isso com o aumento de arrecadação que está havendo e que eu fijo, que eu não estou notando, está sendo armazenado lá nos cofres da Prefeitura. Eu tenho projetos na infraestrutura, tenho projetos de sair bem no IDEB. Na Câmara, os vereadores afirmam ter um olhar atento à gestão e que mesmo sendo um ano de eleição, se esforçarão ao máximo para cumprir metas e manter um diálogo aberto com o Executivo. Vamos ter que fazer, inclusive, um esforço a mais para que nós possamos votar todas essas matérias. Então, os vereadores vão ter que conciliar e o povo vai ter que fiscalizar, porque o vereador que não estiver aqui no dia de sessão plenária, você tem que ficar em dúvida se deve ou não votar nele. É, e você está vendo aí que o próprio prefeito já anunciou que vai ter recursos suficientes para investir em melhorias na cidade. Então é importante que cada um faça a sua parte. o vereador fiscalizar a aplicação desses recursos, a população também pode fiscalizar a aplicação desses recursos para que tudo saia como planejado. Tem muita coisa para se fazer na cidade, tem muita infraestrutura para ser concretizada, muitos projetos para serem finalizados e concretizados na cidade. Então vamos aguardar aí, já que o prefeito anunciou que tem dinheiro, tem recurso e é importante que a gente acompanhe todo esse processo aí. Olha só, com a chegada do período chuvoso, o Amazonas entra em alerta para novos surtos de dengue. As preocupações e precauções dentro de casa ainda são as melhores armas contra a proliferação do vetor da doença, o Aedes aegypti. Samara Maciel traz os detalhes aqui na tela de 6 horas. Em 2019 foram registrados mais de 7 mil casos de dengue em todo o estado e o número deste início de 2020 sinalizam que a situação será semelhante. Cinco cidades já registraram surto de dengue. São Gabriel da Cachoeira, Guajará, Carauari, Tabatinga e Eirunepé. Em parceria com as prefeituras, tem intensificado as ações de vigilância e de educação junto à população, para que faça frente e não deixar que o mosquito prolifere dentro das casas e dos quintais. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, em alguns municípios o surto já é considerado uma epidemia, pois nunca tiveram muitos casos na cidade. Nunca viveram um surto ou uma epidemia de dengue, então você tem uma população suscetível nesses municípios. Só no início deste ano já foram registrados aproximadamente 3 mil novos casos de dengue em todo o Amazonas. Em Manaus, o número também é preocupante. A capital amazonense já está em alerta. O surto é devido à intensificação das chuvas. E esse período de risco de aumento segue até o mês de maio. Com o alerta, a Secretaria de Saúde do município está intensificando as ações de combate em todas as zonas da capital. Fica de 20% dos imóveis apenas, mas quando a gente consegue detectar que esse bairro está com problema, a gente trabalha depois 100% ele. Olha só, e um homem de 29 anos, conhecido como Arara, foi preso com uma arma de fogo na noite desta segunda-feira do Residencial Viver Melhor. Ele seria líder de uma facção criminosa. Já já eu vou trazer os detalhes para você, não saia daí. Eu volto já. Legenda Adriana Zanotto